Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trazer três itens que vão dar um up na sua faxina. Então, vamos lá? E antes de mostrarmos os três itens, vai se inscrevendo no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo e compartilha com os seus amigos. Esse item aqui que é o nosso primeiro item, eu encontrei ele por menos de R$10 na loja Smell. E se der certo, ele vai ficar pra sempre aí na minha lista de compras, isso é fato. Às vezes a gente passa, esbarra com um sapato ou deixa marcas de dedo na parede e quem tem criança em casa já deve ter se deparado com a situação de encontrar a parede rabiscada. Bom, essa esponja mágica, ela promete tirar sujeira da parede sem produto de limpeza. Então, apenas com ela umedecida você consegue tirar aí a sujeira da sua parede. Vamos ver se isso aí é verdade? É galera, realmente esse item aqui não podia faltar nessa nossa lista. Bom, e esse aqui ele não podia ficar de fora, eu adquiri ele pelo site da loja Smell e eu já trouxe até ele aqui em um outro vídeo onde eu mostro todas as funções dele e você pode estar acompanhando clicando no nosso card. Ele realmente veio pra transformar o nosso jeito de limpar a casa, ele ajuda e muito, tá? E, claro, eu não podia deixar de trazer ele aqui pra vocês. E se você quiser saber de mais produtos, a gente posta diariamente nas nossas redes sociais e o que você tá esperando pra começar a seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Bom, agora esse item aqui eu confesso que eu nunca tinha visto até visitar a loja Smell. Ele é um item muito essencial, eu confesso que eu já tinha visto outros rolos adesivos de tirar pelo, mas eles são de refills e pra gente que tem pet em casa, a gente tem que ter um estoque, né? E não existe nada pior do que você vestir uma blusa e só depois você perceber que ela tá cheia de pelo. Bom, e o legal desse item aqui é que é só você passar na sua blusa e pronto, tá limpinho. E o melhor de tudo, ele é lavável, então você pode usar quantas vezes você quiser, só lavar depois, tirar os pelos e usar novamente. Bom, e esses são os três itens que vão dar um up na sua limpeza. É isso mesmo, e todos esses itens eu adquiri na loja Smell, você pode estar adquirindo no nosso site ou em nossas lojas. Tem também o nosso WhatsApp pra você tirar todas as dúvidas com a Smell, beleza? Vai estar o número aqui embaixo também. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de comentar se você gostou desses itens e compartilhar com os seus amigos, beleza? Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho